O evento distribui mais de 70 mil pães na Praça da Sé e chama a atenção sobre a fome que ainda atinge milhões de pessoas no mundo inteiro. Uma padaria improvisada no meio da Praça da Sé. A iniciativa é do Sindicato das Panificadoras de São Paulo. No Brasil, 50 mil sanduíches com mortadela e 20 mil pães foram distribuídos desde as 7 horas da manhã, além de refrigerantes. O evento acontece em todo o mundo há 13 anos e há 3 outros países copiaram o modelo brasileiro de fazer solidariedade. O Dia Mundial do Pão foi instituído pela FAO, órgão das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. O objetivo principal é chamar a atenção do planeta para a fome que ainda atinge milhões de pessoas no mundo inteiro. Na padaria improvisada foram confeccionados 5 mil pães desde as 10 horas da noite de ontem e se prolongou durante o dia. A mão de obra foi formada por 80 voluntários do próprio setor de panificação. Por que ser voluntária no dia de hoje? Ah, porque é gostoso fazer o bem para as pessoas sem esperar nada de volta. Ah, é gratificante, né? Para todo mundo, né? Essa padaria foi montada na Sé para a população ver e sentir também um pouco como é que se fabrica o pão, né? Então, mostrar um pouco do nosso produto essencial, que é o pãozinho. Acho que o pãozinho de cada dia é um dos produtos principais da pirâmide alimentar, se não o principal, né? Então, mostrar para a população também o valor nutritivo do pão e sensibilizá-los também para eles poderem fazer algo contra a fome que ainda existe, infelizmente, aqui na nossa cidade. E quem teve a sorte de passar pela Praça da Sé hoje ganhou de presente pão fresquinho. A senhora gostou de receber o pão? Amei, adorei. Esperava receber esse pãozinho hoje? Mas, rapaz, eu não sabia, nem esperava. Mas, graças a Deus, muito bom. Obrigado. Obrigado.